Senhores deputados, senhoras deputadas, venho a esta tribuna hoje falar da matéria que infelizmente assisti parte dela na TV Record ontem. Digo que assisti parte porque chegou uma hora que parei de assistir, de tão triste que era saber que ainda existem essas coisas e que existem no Maranhão, no nosso querido Estado do Maranhão. Muito ruim. Ao mesmo tempo que a denúncia é forte, é importante, é uma matéria feita com muito cuidado, é muito ruim saber que existem essas situações. Ver aquela senhora magrinha tendo a única e última refeição do dia, um suco de buriti, depois ver aquelas crianças naquela situação, é realmente lamentável. E aquilo é o legado principal que ficou para o Maranhão depois de 50 anos de mando de um grupo só. Aquilo foi o que eles entregaram para o Maranhão. Esse, infelizmente, é o quadro, quem dera fosse daquela família, daquelas pessoas, mas é um quadro que atinge milhares, milhões de conterrâneos maranhenses. Aquilo é o fruto de anos e anos, de décadas de políticas públicas concentradoras, de políticas públicas que não visavam promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas e, principalmente, porque os muitos recursos que vinham para o Maranhão não chegavam às pessoas. Eles eram desviados no meio do caminho. E aí promoveu esse estado de pobreza que infelicita o nosso povo. Na matéria, me chamou a atenção o esqueleto de um hospital. Segundo o repórter, desde 2009 ele estava em construção e ficou parado. estava o esqueleto. Mais ou menos parecido, deputado Fernando Furtado, com o que a gente viu em Presidente Sarney. Só que o esqueleto de Presidente Sarney, ele já estava um pouco mais adiantado do que esse mostrado na reportagem, creio que no município de Marajá do Sena, em Belágua, município de Belágua. Mas, de toda forma, um e outro não servem para a sua finalidade principal, não atendem à população. O hospital que está só o esqueleto, claro, não vai atender ninguém porque não tem nem teto para cobrir. O outro está até coberto, pronto, faltando umas partes de parede, piso, faltando revestimento, faltando equipamento, faltando profissional, principal, mas está pelo menos pronto o prédio. Então, eu queria lamentar nessa tribuna que nós tenhamos que passar por isso e hoje não só lamentar esse triste legado deixado pelo grupo político que foi afastado do poder no Maranhão, a partir desde as eleições, com a decisão do povo maranhense, com as eleições de 5 de outubro passado. Mas, olhar para frente e ver que, apesar de toda essa tristeza que é, apesar da vergonha que é a gente saber que existe isso no Maranhão, tem uma forte convicção de que nós haveremos de ajudar e já estamos ajudando a começar a mudar essa realidade. É claro que estas ações, e aí destaco o programa Mais IDH, que vai, inclusive, tem como foco alguns dos municípios citados na matéria. Ele vai ajudar a melhorar concretamente a vida das pessoas. Não se tem uma vara de condão, então não se vai conseguir, num curtíssimo espaço de tempo, resolver o problema que foi construído durante quase cinco décadas. anos. Mas, é compromisso do governo. E o governador ontem, logo ao final da reportagem, já estava nas redes sociais, dizendo o seguinte, não fomos nós que construímos isso, mas agora nós temos a obrigação de resolver. Deputado Eduardo, me chamou a atenção a manifestação nas redes sociais, porque o governador chamou para si a responsabilidade. Claro, reconhecendo que ele não construiu isso, mas assumindo que a responsabilidade de resolver agora é dele e é nossa. E essa Assembleia, eu tenho dito e repito hoje, ela tem sido muito sensível a esse momento e a esse desafio dos maranhenses. Nós, estou finalizando, senhor presidente, aprovamos aqui todos os projetos de lei do Executivo com grande impacto social. Então, é a nossa forma de concretamente, objetivamente, dar uma resposta positiva a esse momento de fragilidade que o Maranhão vive. Mas, além da fragilidade, existe uma forte esperança de que nós vamos conseguir reverter esse quadro vergonhoso e que nós não vamos mais, por muito tempo, continuar sendo a vitrine da pobreza ou continuar na estrada da fome, como mostrou a reportagem da TV Record. Muito obrigado.